Abertura O cara começou a treinar com 20 Só foi tomar com 25 Tem que ficar fortão, cara Tá com 16 ainda, cara, calma Não queima a largada, não Tomou com quanto, Leão? Hã? Tomou com quantos anos? A entrevista é com ele Rapaz Falando, toma Uma vez eu fiquei na casa desse cara aqui Temos uma história sobre isso Como é que foi, Giga? Conta Teve o Arnold Acho que foi o último Arnold que teve aqui no Rio de Janeiro Os Arnold eram sempre aqui no Rio de Janeiro E aí foi logo que eu conheci o Léo Ele falou Fica lá em casa, você vai vir pro Arnold Beleza Fiquei na casa dele Aí precisava tomar Um negocinho que eu já tomava Falei, Léo, faz a presa aí Fique em mim, pá Deixa comigo que eu Preparou o bagulho e tal Eu virei assim Ele vai virar o ombro aí, pá Ele aplicou Porra, da hora Não senti nada, né? Só que, mano, ele não tava com... Ele não limpou, não passou algodão Não passou nada Só aplicou A hora que ele tirou O bagulho começou a enxergar sangue Ele ficou olhando assim Eu olhando Ele fez assim, ó Mentira Te juro por Deus, mano Ele meteu a mão na boca assim, ó Tirou a saliva assim Toma cuspe Toma cuspe E tampou o furo Vai ser a minha saliva do furo dele Lá ele, pro Max Tem doença aí, não, né? Não passa, não Eu sempre me auto-aplico Aí eu, quando acontece isso Eu passo a salivinha pra desinfetar Desinfeta Aí eu fiz no automático Falei, caralho Ai, minha merda Na hora que eu olhei aquilo, eu falei Eu olhei pra cara dele Foi mal Ele Não, fica tranquilo Que é antiséptico Pera, mano Se depois daquilo lá Não peguei nada Tá maluco aí Tá bonitão Rapaz, tô vacinado Até a gente enveneceu Olha lá Nem parece que tem 45 Tu tá com 45 gigas Que isso aí 45 Foi a saliva do Léo, tá vendo? Que isso aí Tu é bem, mano Veio bem, né? Cuspe em mim aí, chefe Aí deu ruim, hein? Se você treina e está em busca de suplementos de ótima qualidade e confiança Então a Integral Médica é a marca certa pra você E no site dele está rolando uma promoção imperdível Levando o pré-treino em 100% Você garante 129 reais de desconto Mais frete grátis pra todo o Brasil Ao utilizar o nosso cupom clássico O link está aqui na descrição E no site da descrição